Olá amigos, sejam todos bem-vindos para mais um Restaurando ao Tempo Com a druice a gente tenta resgatar um pedaço da história E hoje eu vou iniciar a preparação para a restauração desses três bonecos do anime Shurato Lembrando amigos, gostaram desse tema relacionado à história Relacionado à antiguidade, relacionado ao colecionismo Gostaria de ajudar o canal a crescer? Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, marque em todos Se gostar do conteúdo a seguir, deixe seu like E quero acompanhar após a vinheta Esses são três exemplares de bonecos do anime Shurato Dá para ver que eles estão meio judiados Esses aqui são os bonecos originais da Glasslite, os três O mais judiado é esse aqui E esses bonecos são o que? São bonecos que a gente sempre teve aqui em casa Esse daqui a gente achou na rua uma vez Ele estava inteiro, mas estava brincando e ele acaba quebrando E esses dois eu tinha comprado um tempo depois Tinha achado os dois por cinco Então eu falei que eu comprei Mas eles estão bem judiadinhos E a ideia aqui é dar uma nova vida a eles Inclusive esse daqui Que a gente vai Em um outro vídeo a gente vai recolar ele Vai refazer tudo bonitinho Nesse daqui a gente vai tentar Efetuar uma limpeza neles Que como dá para perceber Está encardido Na época eu não tentei limpar eles Porque eu não sabia como E agora a gente vai tentar aplicar O que a gente aprendeu ao longo dos anos Para ver se a gente consegue limpar eles Antes de O que está com a pintura mais inteira é esse daqui Ele está com alguns desgastes Tudo, mas é o que está mais inteiro Esse aqui está bem descascado A ideia dos três também é refazer a pintura Então vamos tentar Limpar eles agora E ver o resultado E ver o resultado E ver o resultado E ver o resultado Onde é que eu deixei o pano Vamos limpar aqui Para ver como é que ficou o resultado Olha o resultado Até que ele ficou bem satisfatório Vamos tentar nessa parte aqui Está mais encardida mesmo E ver o resultado Até que está sendo um resultado bem satisfatório. Então, vamos lá, vamos lá. No caso Esse daqui Como deu para perceber Após a limpeza A intervenção que vai precisar ser feita nele É mínima Ou talvez até nenhuma Às vezes o que estava deixando ele feio Era mais só sujeira mesmo Até agora o resultado Foi muito satisfatório E aí E aí Olha como é que ele estava encardido Olha como é que ele fica Tipo diferente dos outros dois Que vão necessitar de uma bela intervenção Inclusive esse aqui O que a gente já pode ir fazendo com ele Porque como podem perceber Ele abriu Então seria aqui Puxar A gente vem com uma cola Tec bond Põe a cola por dentro E prende E prende Aqui E aí E aí E aí E aí Deixa eu pegar aqui, pode sempre prender ele na posição correta. A intenção não era arrebentar. A gente mantém preso por alguns minutos, alguns segundinhos aqui. Pronto. A fita isolante também é boa para isso. Depois para tirar essa cola da fita isolante a gente vem com álcool isopropílico e limpa. A primeira parte dali já está pronta. Quando aqui estiver realmente preso aí a gente vem, vai encaixar a perna. Porque essa perna aqui ela está quebrada de fato. Está faltando um pequeno pedacinho aqui. E para colar ela a gente já vem e faz isso. Lembrando sempre, se for para deixar escorrer, deixe isso acontecer para dentro, não para fora. E agora esse corpo aqui a gente guarda num lugar onde ele não vai cair. Dá para deixar ele até aqui no canto da bancada e deixar ele secando. Essa cola só vai secar amanhã. É só a preparação do restauro. Uma coisa que eu estou notando é que parece que essa sujeira que ele estava, ajudou a preservar a pintura dele. E ele é de um material diferente, ele parece tipo uma borracha. Esse daqui já é mais, mais plástico. O material daqui é bem melhor. Então vamos lá, fazer de novo. Está vendo essa parte aqui mais encrostada que a gente consegue fazer. Então vamos lá, vamos lá. Tempos atrás, bem antes de ter o canal, eu fiz a restauração de um boneco de um dos personagens que eu tenho do Super Human Samurai. Que é um tokusatsu. Que se eu não me engano ele passava na bandeira. Eu não lembro se passava na bandeira antes ou na CNT. Era um dos dois canais que passava. E aqui a gente pode ver que a tinta aqui já sai. Esse braço aqui, por exemplo, ele está bem mais danificado do que o resto do corpo dele. A limpeza aqui também, onde estava mais encrostado, aqui atrás ainda está bastante. A parte boa disso é que a intervenção nesse daqui vai ser mínima. Vai ser aquela intervenção agressiva. Vai ser mais uma revitalização do que um restauro. E caso os amigos queiram saber o que que eu entendo por revitalização, reforma e restauração. Revitalização vem do ato revitalizar que é da vida nova, alguém, algum lugar ou objeto. Isso é a definição no dicionário. Que é basicamente você pegar aquele... É tipo o que a gente está fazendo aqui. Pegar um boneco, um brinquedo que está todo sujo. Dar uma limpada nele e trazer uma nova vida para ele. Tipo o que a gente fez aqui. Esse aqui é uma revitalização. O que a gente vai fazer com o amarelo, por exemplo, já se enquadra mais em restauração. Que é o que? É tentar trazer... Restauração vem do verbo restaurar. Que é trazer algo de volta à forma original. Segundo a definição do dicionário. E o que que consiste no ato de restaurar? Restaurar você vai pegar, por exemplo, ali. Ele está com alguns danos severos mesmo. E a gente vai reconstruir ele, arrumar ele, deixar ele mais no formato original. A cabeça dele, por exemplo, que é a cabeça de um Power Ranger que a gente colocou na época. Porque esse corpo foi achado sem a cabeça. Então... A gente colocou na época para poder brincar, né? E... O certo ali no quesito restauração seria procurar uma cabeça parecida com a original. Para colocar nele. Mas aí vem a questão da história da peça. Olha como é que ele ficou. Lindão, hein? A história da peça é o quê? A gente achou na rua... Esse braço aqui já estava quebrado na época. Ele já tinha esse dano aqui também. Isso eu lembro. Tanto que a gente chegou a colocar uma época do Repox aqui para poder brincar, né? E a gente colocou com essa cabeça. Então, isso daqui, desde que a gente conhece a peça, isso daqui é uma parte original. Vale a pena retirar? Se você fosse, por exemplo, para recuperar o braço, recuperar ele por completo, trazer ele da forma original ao qual ele saiu? Sim. Como eu não vou fazer isso, porque eu não tenho um braço para fazer isso, eu não tenho um braço para colocar em nenhum deles. Eu vou manter essa cabeça por conta da história da peça. Posteriormente, sim, eu pretendo adquirir outros exemplares. Inclusive, esse dali, só que daí em perfeito estado. Vamos começar a limpeza do segundo para ver qual vai ser o nível de intervenção que a gente vai ter que fazer nele. Um... 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 Porque depois da limpeza Eu começo a definir O nível de intervenção Que vai ser necessário Esse aqui inclusive Ele está meio grudento E saber o que é isso Às vezes é a própria gordura do corpo Ele já está assumindo Uma nova forma Algumas sujeiras que não estão querendo sair Que são os detalhes Mas a aparência dele Já mudou drasticamente Claro que eu vou recorrer também Eu vou reassistir o anime Para pegar também referências Tudo da pintura original E caso a gente note Que tem muita discrepância Entre a original E a desses bonecos Sim Aí eu faço uma intervenção completa Que a gente tenta deixar o mais próximo Do original da série Do anime Que inclusive eu tenho uma fita VHS E quando no final do vídeo Eu coloco uma foto Ó Eu tenho bastante bonecos assim Action figures Que na época a gente chamava de bonecos Que aqueles ali Eles estão A maior parte deles Está bem conservada Alguns não A gente está limpando aos poucos A prateleira E se os amigos quiserem A gente pode trazer mais intervenções Também em action figures Porque tem Eu tenho muitas Que vão precisar Se os amigos gostarem desse vídeo Deixa aí No box de comentários Se gostar Aí a gente traz as outras Que a gente vai Vai fazer as pequenas intervenções Afinal de contas Muita gente O pessoal diz Ah Desvaloriza a peça Mas a intenção aqui Não é comercializar em si Mantelas bonitas Na estante Então E além que Uma restauração Bem feita Ela não Deprecia O valor da peça Pelo contrário Agrega Que bela limpeza Que ele passou E esse é o resultado Parcial da limpeza Ainda falta aqui embaixo E algumas coisas E algumas coisas E aqui E aqui E aqui Essa é a visão Final da limpeza Final da limpeza Agora vamos fazer as considerações Intervenção nesta aqui Mínima Vai ser mais fazer a repintura Aqui Isso daqui Isso daqui é feito Numa tinta mais fosca Não Não é mais fosca Não É uma tinta mais afetinada Assim Dá para recuperar o brilho da tinta aqui Reavivar ela Mas creio que não será necessário Porque São os desgastes Que a gente consegue conviver O que a gente vai ter que Refazer É essa Parte aqui Que está Deu uma bela Desgastada Mas Isso daqui é mínimo Aqui Que tem alguns desgastes Nos joelhos Ou talvez A gente revive Todo o amarelo dele O amarelo As cores Só não mexa na parte verde Esse aqui A ideia é repintar Todas as partes Brancas dele Que como vocês podem ver Elas estão bem desgastadas Recuperar o vermelho Aqui Eu vou ver se aqui Por exemplo Era Só azul mesmo Se esses detalhes Eram em preto Ou se eles são Por exemplo Em outra cor Se eles forem em outras cores A gente vai mudar totalmente Repintar o rosto dele O rosto e o pescoço E como os amigos podem ver Aqui Eles são Pintados até uma certa parte E só na parte da frente Na parte de trás Eles não são pintados Mas isso vai depender Também um pouco Isso aqui é por conta Atrás não é pintado Por conta da armadura Mesmo Atrás Tem a armadura O cabelo dele Que precisaria De um Um pequeno trato E as E o elmo dele Que a gente vai ter que refazer Então São essas aqui O amarelo Nesse vídeo A gente não vai limpar Por quê? Porque a gente vai esperar A cola secar direito Aí a gente vai efetuar A limpeza completa Talvez Eu estava pensando em retirar Essa parte de braço quebrado Porque Fica um pouco feio Ou se não Às vezes a gente deixa Aqui na Nessa parte da armadura Não tem muito o que fazer A menos que eu quisesse Colocar tipo Moldar Dura epóxi Aqui pra Pra Assim pra tentar Refazer isso Daí encaixar lá A gente pode tentar Porque o braço Desse lado aqui Por exemplo É uma cópia desse Dava pra tentar Pegar as vezes E Fazer um braço igual Só que A mão a gente não faria No momento A gente não faria A gente não faria A gente faria o espelho Do braço O espelhamento Pra que Tipo esse braço aqui Virasse um negativo Do outro Dá trabalho Mas dá pra fazer Mas isso a gente vai definir Posteriormente Até mesmo Se eu quisesse mudar A cabeça dele A gente consegue fazer Claro que se eu tiver Uma impressora 3D Isso é muito mais fácil Mas então é isso Amigos Essa foi a limpeza Desses Action figures Do anime Shurato Aqui foi já definido A prévia do que vai ser Recuperado Deles Com a finalidade Deixar eles mais Atraentes Mais bonitos Então Então Basicamente é isso Se os amigos Os amigos gostaram do Conteúdo Que viram até agora Se quiser ajudar o canal A crescer Inscreva-se no canal Ative as notificações Marquem todos Assim você pega Nosso conteúdo Quentinho Quando o mesmo Sai do forno E nos auxilia A levar conteúdos Como esse A plataforma Sua inscrição É de graça Você não paga nada E nos ajuda A continuar levando Conteúdos Como esse Para a plataforma Gostou de ver Esses bonecos Encardidos Voltarem a ficar Bonitos Acha que nós merecemos O seu like Por conta desse trabalho Deixe seu like Seu like é importante Para o engajamento Do canal E a distribuição De nosso conteúdo Pela plataforma E tal como Sua inscrição É gratuito Você não paga nada E nos ajuda um bocado Não gostou De alguma coisa Relacionada ao vídeo Acha que nós Não merecemos O seu like O Youtube Não determa A função dislike Mas só clicar E não gostei Ou simplesmente Não clicar em nada E é isso meus amigos Muito obrigado Por assistirem A essa transmissão No canal De quase ao tempo Eu sou Elton Rodrigues Vou me despedindo Dos amigos Até uma próxima transmissão E tchau